Galera, a internet está muito intermitente Eu estou tentando fazer o ao vivo, mas não está dando, está caindo Então eu estou gravando, tá? Se não está dando para transmitir ao vivo, eu estou gravando Galera, a transmissão está caindo Ela está entrando e caindo, então eu estou gravando Estou gravando o desfile da MUC, está o ensaio da MUC Está sendo gravado Mais tarde eu vou colocar Está no fim agora Nós estamos gravando E aí Obrigado.